Oi, pessoal, bom dia. Muito bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo, muito obrigada. Então, nós estamos começando mais uma atividade da nossa semana e dessas nossas lives de apresentações, essa vai ser a nossa live de encerramento das apresentações. Mais tarde, a gente vai fazer uma live com o pessoal da comissão para fazer uns agradecimentos e encerramento final. Mas, além disso, também, mais tarde, às duas, nós teremos a continuação do workshop. Todas as informações estão disponíveis no nosso site. Então, sem mais delongas, vamos convidar a professora Ana Mélia Machado para dar continuidade aqui às nossas atividades. Ela vai trazer para a gente a palestra Experimentos de Argonho Líquido para Detecção de Neutrinos. Então, a doutora Ana Mélia Machado, ela possui graduação e mestrado em Física pela Universidade Federal do Paraná. É doutora em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisa Física, do CBPF. Possui pós-doutorado no Laboratório Nacional do Gran Sasso, na Itália, e Max Planck Institute para Física Nuclear. Atualmente, ela faz parte de colaborações internacionais, como o Lariat, o SBNT e o Dunia, no Fermilab, e o DarkSide, no Laboratório Nacional de Gran Sasso. Além disso, a doutora Ana Mélia, juntamente com o doutor de segredo, foram ganhadores do DPF Instrumentation Early Career Award, em 2019. Esse prêmio é concedido anualmente pela American Physical Society e contempla contribuições excepcionais às instrumentações no campo da física de partículas. E é bacana ressaltar também que esse prêmio, é a primeira vez que esse prêmio foi concedido a brasileiros. Então, isso é um marco bastante importante, eu acho bacana a gente falar. Então, muito boas-vindas à doutora Ana Mélia. Obrigada, Catarina. Obrigada pela oportunidade de poder mostrar o meu trabalho aqui. Queria agradecer a toda a comissão, ao Fiscara, ao pessoal que está organizando a Semana de Física. E eu espero que eu possa trazer um pouco de curiosidade extra para as pessoas que vão assistir aí a palestra. Imagina, é uma honra. Então, fique à vontade, o foco é todo seu. Tá bom. Olá. Olá, vocês estão ouvindo? Sim, sim, tudo certo. Ok, perfeito. Bom, então eu vim trazer para vocês essa palestra, né? O trabalho que eu tenho realizado desde que eu cheguei aqui no Brasil, há cinco anos atrás. E hoje a gente vai falar um pouco sobre experimentos de argônio líquido, né? Para detecção de neutrinos. Vou explicar nessa palestra por que a gente está usando essa técnica de detecção. Por que é importante ainda construir experimentos de neutrinos. E quais as perspectivas tecnológicas que a gente está desenvolvendo. E também, obviamente, o envolvimento do Brasil do ponto de vista mundial nesse tipo de pesquisa. Bom, então, em primeiro lugar, o que são os neutrinos, né? Desde que a existência do neutrino foi proposta, isso aconteceu no início do século passado, eles são considerados as partículas mais intrigantes que a gente tem estudado no modelo estándar, né? Por várias razões que eu vou apresentar a seguir. As características desses neutrinos ainda não estão totalmente conhecidas, né? Por essa razão a gente ainda precisa desenvolver detetores e desenvolver modelos para poder entender melhor a interação dos neutrinos com a matéria e quais são as suas características. Mas muitos modelos e muitos estudos, eles nos dizem que determinadas características podem nos responder questões básicas, né? Por exemplo, por que o universo é feito de matéria? Por que o universo, quando foi criado, você tinha aquele pouquinho a mais de matéria? E por essa razão o universo existe. Como que uma estrela, ela entra em colapso? Quais são os mecanismos que estão envolvidos no colapso estelar? E são questões desde física básica até física, até coisas mais aplicadas. Como, por exemplo, eu quero saber qual é a quantidade de material nuclear que está sendo usado dentro de uma indústria. Quer dizer, trabalhando com neutrinos, trabalhando com detetores de neutrinos, fazendo detenção de neutrinos, eu posso fazer um controle nuclear sem ter que entrar dentro de uma usina nuclear, por exemplo. Entre outras coisas, toda a tecnologia que a gente tem desenvolvido na área de física de partículas, para neutrinos, essa tecnologia pode ser usada em áreas mais aplicadas, como física médica, como painéis solares, depois eu vou mostrar um pouco mais sobre isso também. Bom, os neutrinos, eles foram propostos, então, em 1930, por Wolfgang Pauli. Então, Pauli, um físico teórico que precisava explicar como acontecia o decaimento, o decaimento deta, ou seja, o decaimento do neutro em próton mais elétron. Para que esse decaimento fosse bem entendido, Pauli propôs a existência de uma partícula, que seria o antineutrino eletrônico, a gente sabe agora, que deveria ser neutra, deveria ser neutra para não violar a carga elétrica, deveria ser não massiva, e nessa equação, colocando essa partícula, resolveria o problema do decaimento deta. O problema era que nem Pauli acreditava que esses neutrinos poderiam ser detetados. Na época, ele não chamava de neutrino. Neutrino é uma palavra que foi depois da descoberta... Era um neutro pequenininho, né? Neutrino. Foi uma palavra dada depois para essa partícula. Só que 20 anos depois, dois físicos experimentais, Rennes e Cohen, conseguiram detetar esses neutrinos através de uma reação que a gente chama decaimento beta-inverso, ou seja, a interação de um antineutrino eletrônico com o próton, e como resultado, eu teria um neutro mais um elétron... Desculpa, eu teria um neutro mais um pósitron, ou seja, a antipartícula do elétron. A partir daí, eu deveria ver dois sinais, né? Um deles é devido à aniquilação do pósitron e um deles é da captura neutrônica. Graças a esse tipo de interação, eles conseguiram, pela primeira vez, detetar na década de 50. Então, os neutrinos, eles são partículas fundamentais, eles fazem parte das nossas partículas fundamentais, são classificados como leptons, um modelo padrão, e eles ainda reservam muitos segredos. Então, aqui eu coloquei uma tabelinha para que vocês tenham uma ideia. Isso é o que a gente tem de básico. Nosso modelo padrão, ele é feito de 12 partículas fundamentais. Quem são elas? Os quarks, que são esses que estão em vermelho, quark up, down, charm, strange, top, bottom. E os leptons, que são esses em verdes. Os leptons são o elétron, o muon e o tau. E para cada um desses leptons, eu tenho um neutrino associado, ou seja, o neutrino do elétron, o neutrino do muon e o neutrino do tau. Todas essas partículas fundamentais possuem uma carga. No caso dos quarks, eu tenho a carga fracionada, e no caso do elétron, o muon e tau, eu tenho uma carga inteira. Mas o neutrino é a única dessas partículas que não tem carga elétrica. E depois eu vou dizer o porquê eu estou falando isso. E isso que vocês estão vendo aqui em azul são as partículas, são os nossos bósons de interação, ou seja, são as partículas que fazem, que levam a interação entre as outras partículas, ou seja, o fóton, a interação eletromagnética, o muon, a força forte, a interação forte, e os bósons Z e os bósons W, que são os bósons responsáveis pela interação fraca. E isso, essa tabela, é o que a gente tem de básico no nosso modelo estándar. Mas os neutrinos, por serem partículas neutras, e na época que foram propostos, eram propostos partículas sem massa, eles, durante todo esse tempo, trouxeram novidades para quem estava fazendo esse tipo de pesquisa. Então, em primeiro lugar, descobrimos, depois de 40 anos de estudos, que partículas são partículas, que neutrinos são partículas massivas. Ou seja, ocorreu que neutrinos produzidos no Sol, eles não eram detetados aqui na Terra, na quantidade que se esperava. Ou seja, existia um modelo solar estándar que previa o número de neutrinos produzidos no Sol que a gente deveria ver aqui na Terra. Os físicos experimentais, começaram a construir detetores para ver esses neutrinos eletrônicos, só que eles viam um terço da quantidade que era produzida no Sol. E ninguém entendia o que estava acontecendo. Por muitos anos foram feitos vários detetores em várias partes do mundo, com diferentes pesquisadores, para tentar estudar esse fenômeno, o desaparecimento dos neutrinos solares. Então, deu aquela guerra entre físicos teóricos e experimentais da área, dizendo, quando os experimentais diziam, olha, o modelo de você está errado. E os teóricos diziam, não, vocês não sabem construir detetor. Até que conseguimos montar um detetor que fosse capaz de ver os três sabores de neutrinos, os três tipos de neutrino. Nesse momento, a gente descobriu que a soma dos neutrinos, do fluxo de neutrinos que a gente via nos três sabores eram exatamente o número previsto no modelo solar. Ou seja, o que isso significa? Que aquele neutrino que era produzido no Sol, do tipo eletrônico, quando ele viajava até chegar na Terra, ele podia mudar de tipo, ou como a gente chama em física de partículas, eles poderiam oscilar de sabor, oscilar de tipo de neutrino. E essa característica, esse fenômeno, acontece com partículas massivas. Então, os neutrinos, a partir desse momento, que até então se acreditava que neutrinos eram partículas sem massa, viraram partículas massivas. Viraram, não. Descobrimos que eram partículas massivas. E aí, o que aconteceu? Se eles têm massa, eu preciso saber quanto é essa massa. Porque se você fizer uma conta, uma cabeça, tem o neutro, o próton e o pósitron, né? Se a massa do neutro e do próton é muito similar, mas não é a mesma, né? Então, assim, e você tem uma pequeníssima quantidade de massa que vai para o pósitron, né? O neutrino carrega uma quantidade de massa que a gente ainda não sabe qual é. E também a gente não sabe qual é a ira daquia dessa massa. Depois eu vou voltar nisso também. Então, se neutrinos oscilam, eles têm massa. E essa massa, ela é um fator que a gente ainda precisa descobrir. como é que a gente mede ela, também vou explicar daqui a pouco. Além disso, existe uma possibilidade de que os neutrinos sejam eles mesmos a sua própria antipartícula. Ou seja, se eu tenho um elétron, a minha antipartícula do elétron é o meu pósitron. Ou seja, é o elétron com a carga trocada. Se eu tenho o próton, o meu antipróton é o próton com a carga trocada. E assim é definido o que a gente chama de antipartícula. No caso do neutrino, ele é uma partícula neutra. Isso realmente, ele é neutro, não sofre interação eletromagnética. Se ele é uma partícula neutra, qual é a diferença entre neutrino e antineutrino? Eles são partículas iguais? Se sim, então existe já uma teoria proposta por Héctor e Maiorana também na década de 50, em que neutrinos e antineutrinos poderiam ser a mesma partícula. A gente chama isso de neutrinos de Maiorana. Se eles são partículas diferentes, como todas as partículas do modelo padrão, então a gente diz que são neutrinos de Dirac. A gente ainda não tem a resposta para essa pergunta e os experimentos de neutrinos que estão sendo construídos no mundo atualmente estão tentando descobrir isso também. E tem mais coisas ainda. Pode ser que exista ainda um outro sabor de neutrino que a gente chama de estéreo. E também a gente está construindo experimentos para verificar se esse tipo de neutrino existe. Mas e no neutrino estéreo? Como que é isso? Neutrino estéreo não interage com nada. Já a interação de neutrino é muito baixa. Então eu imagino o que deve ser a interação de um neutrino estéreo. Mas com o passar da apresentação eu vou mostrar melhor para vocês essa questão. E finalmente eles poderiam ser a chave para entender porque o universo é feito de matéria. Bom, como eu já falei anteriormente, a oscilação nos diz que essas partículas são massivas e se eles são massivas o modelo estándar das partículas elementares ou seja, o modelo padrão ele requer uma matriz de mistura que relacione os estados o alto estado de sabor e os alto estados de massa. A fase dessa matriz ela é responsável pela violação de CP no setor leptônico. Então isso poderia explicar a simetria matéria antimatéria do universo. Apesar de ser uma uma palestra muito divulgativa alguma matemática eu vou colocar aqui para que vocês tenham uma ideia. Então eu tenho os meus altos estados de massa essa aqui é a matriz que faz a mistura entre os meus altos estados de sabor e meus altos estados de massa. E como que a gente escreve essa matriz né? Essa matriz ela na verdade a gente escreve como o produto de três matrizes de rotação em que vocês percebem opa em que vocês podem perceber que eu tenho ângulos né? E esses são os parâmetros que a gente mede nos detetores de neutrinos para cada um deles para cada tipo de experimento para cada tipo de física que eu estou estudando eu consigo medir um desses ângulos e se vocês perceberem aqui nessa matriz eu tenho uma fase então como é que a gente faz a medida dos ângulos? A primeira matriz os experimentos de estudos de neutrinos atmosféricos fizeram medidas do ângulo teta 2,3 os experimentos de neutrinos solares nos deram informações sobre o ângulo da matriz de teta 1,2 e experimentos de reator né? De neutrinos de reator nuclear e de long baseline nos deram informações do ângulo teta 1,3 e dessa fase dessa matriz aí quando a gente vai decidir qual desses dois tipos de experimentos a gente usa a gente tem que considerar dois fatores importantes no caso de detetores de reator como a distância entre a fonte e o detetor é pequena eu não preciso considerar efeitos de matéria de matéria né? o efeito dessa oscilação na matéria quando o meu detetor ele está a uma certa distância que nesse caso são quilômetros né? a gente chama long baseline experimentos de neutrinos de long baseline aí a gente precisa também considerar efeitos de matéria tem vantagens e desvantagens cada um dos métodos bom e quais são as fontes onde esses neutrinos são produzidos? eles são produzidos no Big Bang né? se vocês perceberem nesse slide eu coloquei a energia desses neutrinos para que a gente quando a gente está trabalhando na física de neutrinos a gente sabe qual é o range de energia dos neutrinos que estão estudando e a gente sabe de onde eles foram produzidos então são produzidos em reações nucleares em reatores que são neutrinos da ordem de alguns meves na terra a gente chama de geoneutrinos são neutrinos também da ordem de alguns geves no sol dentro do sol os neutrinos eletrônicos que eu mencionei há pouco tempo são produtos no colapso estelar né? quando uma estrela super nova ela explode ela libera esses neutrinos né? como eles são partículas que não sentem a interação eletromagnética eles são as primeiras partículas que saem da estrela então eles chegam aqui no planeta chegam aqui no nosso detetor antes mesmo dos fótons mas não porque eles vão mais rápidos que os fótons e sim porque eles saíram antes os fótons não saem depois porque eles sentem a interação eletromagnética enquanto está ocorrendo o colapso estelar os fótons ainda estão lá dentro interagindo além disso eles podem ser produzidos em fontes artificiais nós produzimos neutrinos em aceleradores são neutrinos do tipo mu devido a aceleração de partículas e a colisão em alvos então a gente produz uma quantidade de partículas das quais são produzidos neutrinos também e os neutrinos atmosféricos que são os mais energéticos que a gente conhece bom como eles como os neutrinos eles interagem muito raramente com a matéria eu gosto muito dessa figura porque ela mostra exatamente a quantidade de neutrinos que a gente recebe o tempo todo então assim você tem na tua unha no teu dedo passam por segundo algo da ordem de 65 milhões de neutrinos 65 milhões de neutrinos por segundo todo segundo mas os neutrinos solares que a gente deteta que é uma maior quantidade de neutrinos que a gente consegue detetar de fontes naturais a gente só está detetando 100 neutrinos solares por dia nos melhores experimentos então isso daqui esse slide é para dar uma ideia para vocês de que por mais que eles sejam as partículas mais abundantes que existem depois dos fótons no universo eles a dificuldade de detecção dele é muito grande então você pensa assim se eu tenho uma partícula que é difícil de detetar eu vou dar uma ajudinha na natureza se eu fizer um detetor pequeno a probabilidade vai diminuir então o que que você pensa eu tenho que pensar num detetor grande e num alvo que seja muito massivo que dê muita possibilidade para que aquele neutrino interaja dentro daquele detetor se isso acontece você consegue ver o neutrino bom pensando nisso dá para a gente fazer uma divisão sobre detetores de neutrinos como que você no momento que você está pensando em montar um detetor como é que a gente divide esse assunto então você pode dividir por tópicos de física pela técnica experimental e pela tecnologia que você está produzindo isso aqui é um sumário do que existe nos dias de hoje então com respeito ao tópico de física eu quero estudar a oscilação de neutrinos então eu sei que tipo de detetor que eu vou poder que eu devo trabalhar se eu quero estudar neutrinos de supernova então eu vou fazer o meu detetor baseado para detetar neutrinos num possível colapso estelar eu quero fazer estudo de neutrino estéreo é outro tipo de detetor eu quero medir a massa de neutrinos é outro tipo de detetor e assim por diante com respeito à divisão com respeito à técnica hoje a gente vai falar nessa palestra sobre a técnica de LAR-TPC ou Liquid Argon Time Projection Chamber TPC câmara de projeção temporal usando o argônio líquido que é a área que eu trabalho e que atualmente é a técnica mais empregada e depois vocês vão ver porquê a grande força dessa técnica também existe neutrinos que são detetados com experimentos Cherenkov usando água ou gelo ou com líquido cintilador como existem vários detetores que usam líquido cintilador para neutrinos de supernova por exemplo para neutrinos de reatores detetores de estado sólido como germânio por exemplo para neutrinos para a gente descobrir se neutrinos são de maiorana ou se são de dirac cintiladores plásticos e assim por diante bolômetros são várias técnicas diferentes de deteção e aí quando você está montando um detetor novo para ver alguma coisa que você ainda não sabe direito como é que funciona a gente não sabe como funciona a natureza então a gente parte de um pressuposto mas às vezes aquele pressuposto está errado como é o caso quando a gente fez um detetor para ver neutrino solar então eu usei uma certa técnica que eu poderia revelar só neutrino eletrônico porque eu pensava que eu só ia ver neutrino eletrônico então a técnica era aquela só que o que aconteceu como aquilo não estava funcionando porque a natureza a gente ainda está descobrindo a gente está trabalhando no linear do nosso entendimento você tem que testar novas tecnologias para abrir um pouco a tua possibilidade de deteção e aí quando você vai criar uma tecnologia nova você está fazendo isso para ver algo que você não vê na física básica mas que são utilizadas para outras aplicações então atualmente as tecnologias mais em alta na deteção de neutrino são pixels para carga para luz e para carga novos fotossensores por exemplo a gente deteta neutrinos até há pouco tempo atrás era só com fotomultiplicadores agora a gente está detetando com silicon fotomultiplicadores novos fotossensores novos fotondetetores como é o caso do Arapuca que foi o detetor que Héctor e eu desenvolvemos ou de Croicons que é um outro detetor que está sendo desenvolvido na Universidade da Pensilvânia atualmente então a gente pode pensar que dá para dividir tudo isso nesses três sumários os experimentos de neutrino com participação brasileira isso para se alguém tiver interesse em entrar para o time de detecção de neutrinos nós temos grupos que trabalham em DUNI SBND Lariat no experimento chamado Nova esses quatro experimentos estão no Fermilab tem o experimento Juno que é um experimento que está sendo construído na China o IC Cube que é um experimento muito importante para neutrinos de altíssima energia são o experimento que está no Polo Sul o experimento Cone Angra que são experimentos brasileiros internacionais mas estão em solo brasileiro ambos estão próximo do reator de Angra dos Reis eles estão num container que fica a 25 metros do núcleo do reator então no caso do experimento Cone é um experimento que tem o objetivo de estudo de espalhamento coerente de neutrino e no caso do experimento Angra é experimento de save guarda de controle nuclear laboratórios subterrâneos bom aí vocês pensam se o neutrino é tão difícil de ser detetado eu preciso criar um ambiente em que eu saiba que aquele sistema é de um neutrino não é de um neutro não é de um mu então eu coloco eu tento eu tento fazer um eu tento fazer um bloqueio dessas partículas eu tento fazer um escudo em que dentro do meu detetor a única coisa que eu esteja vendo são neutrinos e se não são neutrinos eu posso identificar o que que são aí a gente coloca em primeiro lugar esses detetores normalmente em laboratórios subterrâneos por que em laboratórios subterrâneos? porque em laboratórios subterrâneos eu consigo reduzir o fluxo que a gente chama reduzir o background de outras partículas por exemplo muons para vocês terem uma ideia a nível de superfície eu tenho um fluxo de aproximadamente um milhão de muons por segundo enquanto que se eu colocar o meu detetor em um laboratório subterrâneo como é o caso por exemplo do gransaço e como vai ser o caso do dunes esse fluxo é reduzido a um ou seja eu reduzo de um milhão de vezes de um milhão de muons por metro quadrado então aqueles muons que poderiam entrar dentro do meu detetor que poderiam me dar um sinal falso eu estou eliminando e aqueles que realmente chegam são muito energéticos então eu consigo identificar esse cara que não é neutrina é muon o laboratório mais profundo está no Canadá que é o Snow Lab e o maior laboratório do ponto de vista de volume de física subterrânea foi construído na Estália é o laboratório que eu trabalhei por 10 anos e ele está em funcionamento ainda faz muita pesquisa não só de neutrinos mas também de dark matter foi construído na década de 80 e se chama Laboratório Nacional de Gransaço ele fica muito próximo de Roma ele fica exatamente embaixo da montanha do Gransaço e agora atualmente nos dias de hoje estamos construindo o laboratório de surf em Dakota do Sul que será o maior laboratório subterrâneo porque comportará o experimento que é um experimento gigantesco aqui é só um gráfico para vocês terem uma ideia de quanto é profundo então vocês vejam o Gransaço que ele é o maior maior quanto? quanto é o tamanho dele? para que vocês tenham uma ideia a dimensão interna do Gransaço é equivalente ao tamanho do Coliseu então imagine o Coliseu dentro de uma montanha a 1400 abaixo de rocha a 1400 metros de rocha Dune vai estar mais ou menos na mesma profundidade mas vai ser muito maior do que o Gransaço e o Canadá está aqui no Olab existe também projeto que se chama antes da construção de um laboratório entre a Argentina e o Chile é um projeto latino-americano que está sendo desenvolvido bom vou falar um pouco sobre o Fermilab para quem não conhece é o laboratório de física de partículas do DOI Department of Energy dos Estados Unidos e ele está localizado em Batavia que é próximo de Chicago esse laboratório ele teve uma importância absurda na área de descobertas de novas partículas nesse laboratório foi descoberto os quarks boton e topo neutrino tal viram a violação de CP em cáons também fizeram observação de quasars com o experimento SDSS tiveram a confirmação de evidência de matéria escura e também existem muitos grupos do Fermilab que estão envolvidos no observatório Pierre-Réugênio na Argentina como que ele funciona a gente acelera partículas no primeiro acelerador e depois você injeta esse feixe de partículas para o main ring para o anel principal e depois dependendo de onde a gente vai mandar o feixe o feixe ele é direcionado para um alvo fixo para uma certa direção aonde a gente vai colocar o nosso detetor os experimentos de neutrinos no Fermilab são esses que estão nesses slides alguns já não existem mais outros estão em construção que é o caso de Duny e SBND e Duny e SBND são os experimentos que eu vou falar no final da apresentação deem uma olhada que os atuais todos eles estão usando a técnica de LAR-TPC esses alguns experimentos já que já não existem mais eles usaram outras técnicas de deteção aqui também outra slide falando sobre o tipo dos experimentos que estão no Fermilab aqui nessa linha azul vocês veem três experimentos que depois vou voltar a falar sobre isso o Icarus o MicroBune e o SBND que fazem parte do Short Baseline Neutrino Program aqui são três experimentos colocados no feixe depois na linha do feixe dentro do Fermilab para fazer estudo de neutrinos a short range a curto alcance nessa parte de Long Baseline a gente tem o Duny e vou falar um pouquinho do próprio Duny que é o protótipo que a gente construiu no CERN em 2018 e já está em funcionamento bom vou falar um pouco da escolha da técnica de LAR-TPC qual que é a grande vantagem dessa técnica é que esse tipo de técnica ele é capaz de medir as interações de neutrinos em tempo real é como se eu pudesse estar filmando por onde passou a minha partícula e eu vejo os traços dessa partícula então eu tenho uma grande vantagem na reconstrução da trajetória eu sei eu consigo reconstruir a trajetória em tempo real eu consigo identificar a partícula dependendo do tipo de traço que eu estou vendo e eu tenho uma excelente discriminação entre traços de elétron e de gamas quer dizer essa discriminação nessa técnica ela é muito além do que qualquer outro método pode oferecer então o que eu sempre digo é que existe uma técnica de deteção de neutrinos que usa que era um experimento recente inclusive no Fermilab eu usava bastante que usava e que também por essa a mesma técnica foi usada pelo César Lattes aqui no Brasil quando ele descobriu quando fez as medidas dele lá na Bolívia quando descobriu o Meson Pi que é a técnica de revelação de de trajetórias em filmes fotográficos então eu sempre digo que essa técnica era como você tirar uma foto nas máquinas fotográficas de antigamente como vocês são jovens nas máquinas fotográficas que os avós de vocês usavam eu usava ainda aquela máquina então você tirava uma foto você mandava revelar e é mais ou menos algo muito parecido com isso enquanto a técnica de LAR TPC você tira uma foto mas é uma foto digital o que a gente faz hoje com as nossas câmeras então você é capaz de em tempo real ter essa resposta ter essa informação da partícula que passou ali então isso daqui só para vocês terem uma ilustração do que que do que que a gente vê usando essa técnica esses traços são traços reconstruídos de partículas então esse traço que está aqui em verde né esse traço que está aqui em verde é um gama e esse traço que está desculpa são candidatos para elétrons são elétrons e esse outro traço que está aqui eles são gamas simulados então você consegue ver exatamente dois picos e você consegue identificar essas duas partículas já nessa parte aqui é do da trajetória eu consigo ver que aqui eu tenho um próton eu tenho um vértice né então uma partícula quando eu vejo um vértice que é criado do nada tem algo tem algo que veio daqui de algum lugar né então significa todas as partículas que não são vistas são partículas de carga zero a gente vai ver partículas que sem carga então quando aparece um vértice do nada eu sei que alguma partícula produziu esse vértice então eu tenho um próton eu tenho um pio aqui vocês vejam não tem nada e de repente me aparece um pio zero e aí esse nada aqui pode ser um fóton pode ser um neutrino a mesma coisa aqui então a gente consegue e vejam que cada um desses traços tem uma topologia né uma característica diferente um do outro vejam por exemplo esse carinha aqui que é um elétron né um elétron ele é muito ele ioniza a tua câmera então você vai ver sempre um traço de um elétron um evento muito embaralhado muito cheio de não é um traço bem definido enquanto que no caso de um mu não tem por acaso aqui um mu mas ó aqui embaixo tem um mu é um traço muito bem definido então dependendo do tipo de traço a gente sabe que partícula que é é fácil de detetar aqui é um esquema né então no caso de uma lar TPC eu tenho de argônio né eu tenho um neutrino que atravessou a primeiro sinal que a gente vê a luz de cintilação e depois é essa partícula atravessando a TPC ela ioniza né ela ioniza o meu argônio líquido e faz com que eu tire os meus elétrons do argônio da última camada esses elétrons viram elétrons livres e eles se movimentam dentro dessa piscina de argônio líquido dessa câmera é através por conta de um campo elétrico que a gente aplica é na TPC então imagine esse esse volume aqui e eu tenho três planos de fios esses planos de fios são os responsáveis pela coleta da carga ou seja dos elétrons então eu tenho dois planos de indução e um plano de coleção então cada um desses planos eles são colocados em direções com certo ângulo né vejam que eles cada esses são planos de fios diferentes ângulos de direcionamento para que eu possa fazer uma reconstrução nos três nas três direções e aí eu consigo reconstruir o meu evento como vocês estão vendo aqui e o que eu tenho é aquela figura que eu mostrei anteriormente então basicamente eu preciso de dois sistemas de deteção numa larga TPC o primeiro deles é eu preciso ver a luz de cintilação do argônio líquido quando passa minha partícula ela produz cintilação e eu preciso detetar então eu preciso de um fóton detetor e depois eu vejo a carga então a carga ela vista pelo sistema pelos APAs pelo sistema de revelação de carga da TPC eu vou me concentrar na cintilação em argônio líquido que é a área que eu trabalho então a cintilação ela produz fótons de comprimento de onda de 128 nanômetros são fótons na faixa do vácuo ultraviolet e os fótons detetores normais não são sensíveis a esse tipo de comprimento de onda então em qualquer lar TPC que você use o sistema de fótons detecção necessita ter uma um wavelength shifter necessita ter um composto que desloque o comprimento de onda desse fóton para um comprimento de onda que seja sensível aos fotossensores que eu estou usando lembra quando eu falei sobre PMT e silicon fotomultiplicadores então esses são os fotossensores que a gente usa para detetar os fótons mas eles só vão detetar fótons se esses fótons estiverem no comprimento de onda que eles são sensíveis para ver então normalmente o que a gente faz nesse tipo de detetor é usar o deslocador mais utilizado usar esse tetrafenilbutadiene que a gente simplesmente chama como TPB ele converte o fóton de 128 nanômetros e ele reemite um fóton de 430 nanômetros ou seja o que ele faz ele tem um grande poder de absorver esse fóton nessa região e emitir o fóton no comprimento de onda maior a luz de cintilação ela pode ser usada como trigger para determinar o T0 então quero que vocês pensem o seguinte se eu estou construindo um detetor em que eu vou produzir os neutrinos eu sei quanto é quando é que é o momento que eu estou mandando os meus neutrinos então eu preciso da luz para confirmar esse T0 trigger mas se eu tiver um evento de uma explosão de supernova eu não sei quando é que a supernova vai explodir então eu preciso de um ótimo detetor de um fóton detetor para poder saber quando esses neutrinos estarão chegando aqui porque esse eu não tenho controle como eu já disse os fotossensores eles são CPMs ou fotomulticadores de silício os mais atuais bom agora eu vou falar sobre DUNE que é o experimento que está sendo construído em Dakota do Sul nos Estados Unidos Deep Underground Nutrino Experiment e é o experimento o maior experimento que utiliza a técnica de argônio líquido que jamais foi construído é um experimento que vai quando estiver pronto ele vai ser capaz ele vai alojar 70 mil toneladas de argônio líquido nos seus quatro módulos então como que funciona a deteção para o estudo da oscilação de neutrinos nós vamos produzir um feixe no Fermilab esse feixe ele vai ser atravessado pelo detetor que a gente chama Near Detector esse detetor ele tem esse detetor ele é importante porque ele a gente precisa ter controle do como está o feixe saindo do acelerador né eu preciso saber o que que estou medindo aqui e depois de 1300 quilômetros de distância os neutrinos vão chegar no meu detetor underground que fica no Dakota do Sul no laboratório subterreno que estão construindo lá que se chama CIRCLE ou seja Sunford Underground Research Facility por que precisa ser feito isso embaixo da terra já expliquei e por que essa distância por que que eu não poderia colocar o meu experimento mais próximo quando existe oscilação de neutrinos o que a gente faz é colocar o meu detetor no momento numa distância exatamente apropriada para que eu possa ver esse fenômeno né então vai ocorrer oscilações entre o detetor Nier e o detetor longe né mas exatamente aqui é o ponto em que eu consigo ver determinados fenômenos da oscilação que eu não conseguiria ver em algum outro momento aqui para a gente fazer essas medidas é importante saber a distância a energia com que o meu feixe ele é produzido né então eu tenho controle de qual é essa energia e eu sei também além disso a diferença de massa entre o neutrino que foi criado aqui e o neutrino que foi criado ali então o fato de ter esse delta M me faz me dá informação a respeito da diferença de massa entre os sabores não vou medir a massa de um determinado sabor mas sim a diferença de massa entre eles então qual vai ser o esquema do Duny vai ser o seguinte a gente vai mandar um feixe de neutrinos e um feixe de antineutrinos e a gente quer saber se eles oscilam da mesma maneira os três pilares básicos do ponto de vista científico do Duny são esses três a gente vai estudar a oscilação de neutrinos neutrinos de supernova e decaimento do próton o decaimento do próton é algo que ainda não foi detetado o próton é a partícula mais estável que a gente conhece modelos teóricos dizem que o tempo de vida do próton é maior do que a idade do universo então de novo a gente está ajudando a natureza produzindo uma quantidade muito grande de alvos para estatisticamente ter a possibilidade de ver ou não esse decaimento mas não são só esses três esses são os três pilares principais nos últimos anos nós percebemos que as técnicas que a gente está usando eles fazem com que e as técnicas novas que estão sugerindo fazem com que o Duny ele ainda seja capaz de fazer estudos de neutrinos solares de geoneutrinos estudo de neutrinolés double beta decay que seria a forma pela qual a gente vê se neutrinos são de dira que é o de maiorana e possivelmente existem para o futuro lá para o quarto módulo de Duny uma possibilidade de fazer também estudos de dark matter dentro de Duny a colaboração é gigantesca tem mais de 1.200 pesquisadores com mais de 180 instituições nessa quantidade de países 32 países esse é o mapa mais ou menos da colaboração aqui está faltando o Paraguai aqui na América Latina e aqui vou mostrar um vídeo para vocês sobre a produção do feixe do Duny então esse é o Fermilab o Fermilab ele vai produzir esse feixe aqui embaixo tem a referência para quem quiser assistir com o áudio importante dizer que esse feixe ele é mandado na direção do laboratório porque vocês lembrem que partículas sem massa sem carga a gente não tem como direcionar enquanto a gente consegue fazer um feixe de prótons ou de elétrons e você consegue usando campos magnéticos mandar as partículas para onde você quiser partículas sem carga não dá para fazer isso então vai passar esse feixe pelo detetor esse detetor embaixo que é o detetor near detector o detetor próximo e vai ser mandado esse feixe por baixo da terra não existe túnel importante dizer conservação do momento até o detetor longe a gente espera que uma estrela possa explodir quando o Duny estiver funcionando porque a gente consegue detetar e dentro dos módulos de Duny para ter uma ideia de quão gigantesco é esse experimento a gente vai ser capaz de revelar essas partículas mandando dados para o laboratório e distribuindo para todos os países que estão envolvidos na colaboração bom aqui é só um desenho mais didático para vocês terem uma ideia da dimensão vocês estão vendo que são quatro módulos isso que está em azul quatro módulos nesse momento a gente está trabalhando no primeiro módulo cada um desses módulos os dois primeiros módulos têm já definido o tipo de detetor o primeiro LAR-TPC em single phase em fase única só argônio líquido e o segundo módulo a gente vai usar um detetor dual phase que seria fase líquida e gasosa do argônio normalmente esses detetores são usados para estudos de dark matter o terceiro e o quarto módulos estão abertos a novas propostas e tem surgido propostas muito interessantes quer dizer Duny é um experimento que vai render trabalho por muitos e muitos anos então como eu disse são quatro módulos e cada um dos módulos a massa ativa é de 10 mil toneladas de argônio líquido o argônio líquido é temperatura criogênica então muitas das coisas que a gente desenvolve a gente sempre está pensando em trabalhar com temperaturas da ordem de menos 186 graus Celsius todos os testes que a gente faz aqui no nosso laboratório a gente usa nitrogênio líquido para para fazer os testes básicos aqui uma figura da parte interna então eu tenho nessas partes centrais em azul são os catodos e as partes em vermelho são os anudos então cada um desses volumes né aqui eu vou ter drift de elétrons que vão para o anudo aqui os elétrons vão para cá os elétrons vão para cá e assim por diante só para lembrar são dois sistemas de deteção carga de ionização são fotos de cintilação e o Brasil ele é o responsável pelo sistema de fotodestilação do primeiro módulo de DOOM isso é algo que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil né todos os nossos colaboradores e ponto de vista da importância do sistema tem tido toda a repercussão internacional que pode ter e ajuda que a gente está resolvendo aqui no nosso país o sistema de fotodeteção ele é baseado no X Arapuca né que depois eu vou falar rapidinho sobre o que se trata esse aqui mostra para que vocês tenham uma ideia novamente de como são distribuídos esse sistema aqui eu tenho uma parte um pedaço desses APAs aqui né a Node Plane Assembly e cada uma desses trilhos que vocês estão vendo aqui dentro é onde a gente encaixa o nosso sistema de fotodeteção tá ele vai ser modular e a gente vai enfiar eles dentro desses trilhos depois tem algumas fotos no final vocês conseguem enxergar melhor o Arapuca ele foi um dispositivo que a gente pensou nele quando a gente ainda estava lá na Itália o Héctor e eu e ele é baseado no seguinte bom aqui no Brasil é fácil falar né porque a gente sabe o que é uma Arapuca né então quando a gente foi falar sobre Arapuca fora do país foi mais difícil explicar mas todo mundo gostou do nome e entender o princípio de funcionamento então imagina uma caixa refletora em que eu tenho uma foto de 128 nanometros que ele entra e não consegue sair e como é que eu consigo fazer isso a gente descobriu um filtro um filtro de croico que ele tem um certo catóf então ele funciona da seguinte maneira determinados comprimentos de onda passam através dele e determinados comprimentos de onda se for acima do catóf do filtro não passam então a gente coloca na parte externa desse filtro né um wavelength shifter que ele vai pegar esse fóton de 128 e vai mandar para um valor inferior desculpa ao filtro vamos supor que esse filtro tenha um catóf de 400 nanometros ele pega se eu usar por exemplo piterfenil que é o que a gente está usando agora eu vou pegar esse 128 nanometros mando para 350 350 passa porque o filtro tem um catóf de 400 só que logo que esse fóton atravessa o filtro ele vai encontrar um outro wavelength shifter que vai mandar esse fóton de 350 para um valor acima de 400 né a gente usa o TPB que manda para 430 então esse fóton que está aqui dentro ele já está com um valor de comprimento de onda maior do que o filtro então ele vai ficar dando reflexões internas até ser detetado pelo CPM essa ideia ela foi muito bem aceita porque antes da gente propor ela para o experimento o sistema antigo ele não conseguia não era eficiente para detetar neutrinos de supernova porque a eficiência de o Arapuca ele quando a gente fez os testes quando foi proposto ele é um dispositivo que tem uma ordem de magnitude a mais do que o sistema anterior e com o Arapuca a gente consegue chegar a detetar neutrinos de supernova aqui como eu falei é só para que você tenha uma ideia dos wavelength shifters né então esse gráfico aqui né é a parte de transmissão de um filtro dicróico e essa aqui é a parte de reflexão se eu uso piterfenil eu consigo transmitir porque esse aqui é o espectro de emissão do piterfenil então significa que o meu fóton vai passar nesse filtro e esse aqui é o meu espectro de emissão do TPB ou seja quando o meu fóton tiver com esse comprimento de onda ele não vai ser ele vai ser refletido ele não vai voltar né então ele fica arapucado lá dentro do meu dispositivo o Arapuca ele evoluiu né a gente criou em 2017 o X Arapuca que na verdade é o mesmo Arapuca mas a gente agora usa barras vias de luz dentro dele qual que é a vantagem? a vantagem é que eu aumento a minha eu diminuo as reflexões internas e eu aumento a capacidade de detetar aquele foto porque obviamente existe uma probabilidade daquele foto ser detetado pelos sensores e existe uma probabilidade que é muito baixa de ser absorvido pelas paredes né depois de tantas reflexões ele vai ser absorvido se ele não for detetado colocando uma guia de luz a maioria dos fotos eles são guiados por essa guia de luz e aqueles que não são guiados eles funcionam como uma reflexão normal no caso de uma Arapuca normal então o X Arapuca ele ainda aumentou ainda mais a eficiência do Arapuca aí tem esse acho essa reportagem que saiu na Symetry que é uma que é uma revista produzida pelo pelo Fermilab com a com uma explicação de como a gente teve essa ideia pra quem quiser tiver interesse dá uma olhada nesse link nós construímos o protodune que é um protótipo do dune mas quando você pensa em protótipo você pensa em algo pequeno nesse caso esse pequeno significa mil toneladas de argônio líquido e nós colocamos um funcionamento lá no CERN e ele está não subterrâneo ele está a nível de superfície e a gente injeta eles neutrinos provindos do feixe que é produzido no CERN aqui tem um esquemático de como foi dividido o protodune quando foi proposto e como foi construído a ideia era fazer o teste de tudo aquilo que a gente vai usar em dune então o que aconteceu naquela época eles estavam discutindo dois tipos de barras que eles usariam como um sistema de fotondeteção quando a gente criou a ideia do Arapuca e eles acharam que era uma boa ideia e queriam testar a gente conseguiu colocar uma Arapuca que é o que está aqui de vermelho na verdade não é um X Arapuca é um Arapuca Standard que agora a gente chama e aí a gente foi comparar os resultados que a gente obtinha da deteção da Standard Arapuca com as barras que era um sistema antigo isso aqui é para que vocês tenham uma ideia a gente construiu cada célula dessas nessa parte da frente vai o filtro isso que vocês estão vendo pequenininho no fundo são os CPMs essa figura aqui é o protodune a parte interna e aqui lembra que eu disse para vocês a gente ia colocar naqueles trilhos o sistema de fotodeteção aqui estão as barras e aqui estão essa Arapuca aqui com os filtros e tudo mais no Dune vai ser algo exatamente como é o que vocês estão vendo nessa foto e isso que vocês estão vendo aqui o APA ele não é vazado vocês estão vendo os fios isso que vocês estão vendo em alaranjado já são os fios então na verdade o sistema de fotodeteção fica atrás dos fios do APA aqui são fotos das montagens e esses são os resultados que é um dos meus maiores orgulhos de ver o nosso sistema que produziu um resultado absurdamente muito melhor do que a gente esperava então você tem uma eficiência do Arapuca que é esse pico aqui muito maior do que os outros sistemas essa foi a razão pela qual o Dune aceitou a proposta de colocar os Arapucas dentro desse experimento bom aqui eu termino a parte do Dune daquilo que a gente está fazendo aqui no laboratório os desenvolvimentos que a gente tem feito depois posso discutir quais as coisas atuais no laboratório aqui na Unicamp mas quero falar um pouco sobre a possibilidade de investigação de neutrinos estéreis quer dizer existe um quarto sabor de neutrino é possível a gente observar isso aqui também tem uma referência para quem quiser dar uma olhada bom o Fernlab ele criou esse short baseline programa para em que você tem três experimentos que estão acoplados para ver oscilação de neutrinos a curto alcance então se existe esse neutrino estéreo ele deveria produzir alguma interação em curto alcance e se a gente vê essa interação como aí você precisa entender para poder ver essa interação o que a gente vai estar detetando a gente vai estar detetando alguma anomalia como já foi visto em experimentos anteriores como o caso do desaparecimento de sinal de neutrino eletrônico e excesso de neutrino do tipo eletrônico que foram observados por esses experimentos LSND e Minibu esses dois experimentos foram os primeiros experimentos a dizerem que alguma coisa estava acontecendo com respeito a oscilação em curto alcance se acontece alguma coisa ali pode ser que exista um quarto sabor de neutrino que é o que a gente chama de neutrino estéreo e ele pode contribuir para esse tipo de anomalia e por essa razão foi proposto esse programa em que o feixe nesse caso não é o feixe de Dune é um feixe que é mandado para uma outra direção para a direção do short baseline experimentos em que eu tenho o SBND o microboon e o Icarus o Icarus ele está a 600 metros do detetor e ele seria o far detector do SBND que é o near detector e o microboon já está em alteração um experimento que fica no meio do caminho 470 metros vejam com respeito a Dune que eu tenho 1300 aqui quilômetros aqui eu tenho 600 metros de distância do teu detetor e a gente trabalha aqui também no experimento short baseline neutrino detector esse detetor ele é muito parecido com Dune e também com Proto Dune eu tenho dois volumes de drift aqui eu tenho meu catodo e aqui eu tenho o anodo o campo elétrico está nessa direção e o drift dos elétrons vem na direção do anodo na parte atrás das câmaras de fios nós vamos ter o nosso fotondetetor então as dimensões do SBND são bem mais reduzidas são as dimensões 4x4x5 metros cúbicos o SBND tem 112 toneladas bem menor do que o Proto Dune e todo o sistema de fotondeteção quando foi proposto também desculpa os planos de fios também tem essa orientação você tem planos de fios orientados a 60 graus e na vertical e o sistema de fotondeteção principal do SBND ele é baseado nas fotomultiplicadoras nas PMTs quando a gente veio com a proposta do Arapu aí eram PMTs e as barras que vocês viram lá no Proto Dune depois que saiu o resultado do Proto Dune todo o grupo que trabalhava com as barras decidiu se juntar a nós e fazer uma proposta de colocarmos Arapucas e X Arapucas ao invés das barras levando em consideração a ineficiência desse detetor que eles estavam trabalhando aqui para que vocês tenham uma ideia toda essa parte aqui é o anodo né e atrás do anodo nós teremos essas boxes que a gente chama de Foton Detection Box onde estão colocadas esses cinco fotomultiplicadores tá e onde estão colocadas essas X Arapucas cada Arapuca tem um módulo com dois filtros e todas essas Arapucas ou X Arapucas né foram já produzidas aqui no Brasil elas estão sendo testadas e a gente vai começar a fazer a montagem dela assim que a Unicamp abrir o laboratório quer dizer que a gente tenha a permissão para trabalhar regularmente no laboratório esse sistema ele está sendo fabricado está ainda sendo fabricado peças desse sistema estão sendo fabricadas lá nos Estados Unidos não das X Arapucas mas com respeito a estrutura externa estrutura de apoio mas todas as X Arapucas já foram fabricadas aqui no Brasil e a gente deve estar enviando esses dispositivos para eles em torno de março do ano que vem se tudo ocorrer como a gente espera e aqui são fotos né desses detetores e quer dizer que esses detetores já foram testados no CERN já foram testados em Milão e eles estão produzindo uma eficiência muito grande com respeito a fotodeteção por fim só vou mostrar algumas fotos do nosso laboratório nós temos um laboratório aqui na Unicamp que foi construído com o apoio da FAPESP é um laboratório de 300 metros 350 metros quadrados e essa parte que vocês estão vendo aqui embaixo é a nossa sala limpa que tem 90 metros quadrados o time que a gente trabalha é um time grande né e quer dizer que estamos abertos aí quem tiver interesse visitar o nosso laboratório esse aqui é a fachada externa do laboratório que foi inaugurada em 2017 como eu disse a FAPESP está apoiando os nossos projetos né vários pesquisadores já enviaram projetos tem tido uma repercussão muito positiva na FAPESP e é isso obrigada pela atenção espero não ter excedido muito tempo fica à disposição para perguntas agora algumas referências bibliográficas para quem tiver curiosidade muito obrigada viu pela palestra foi super super informativo super interessante e o pessoal gostou bastante a gente tem sim algumas perguntinhas e eu acho que a gente está com tempo legal ainda então podemos ir tranquilos a primeira pergunta vai ser a do Guilherme professora por que os neutrinos estéreis não estão relacionados com outro lepo qual a origem esperada deles tem modelos eu não sou muito não estou muito atualizada na parte teórica mas existem modelos teóricos que propõem que o neutrino estéreo seria um parceiro supersimétrico de uma outra partícula que eles chamam de gravitina mas a supersimetria é um modelo que é um modelo beyond standard model que ainda está sendo discutido estudado o que eu posso dizer do ponto de vista experimental é que recentemente alguns experimentos já deram algumas informações esse ano inclusive depois eu posso passar as referências para vocês e além disso como eu falei um pouco sobre SBND uma das coisas que eu esqueci de falar é que não apenas neutrinostério pode ser resultado em SBND neutrinostério não mas o estudo de neutrinostério quanto dark matter de baixa energia quer dizer pode fazer esse tipo de estudo também nesse detector eu preciso sair da tela cheia aqui não 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 precisa não a gente está só com as câmeras aqui conversando a próxima pergunta é do Pedro um sistema de detecção de neutrinos indireto por exemplo usando um outro dispositivo que reage e posteriormente análise a resposta do mesmo não aumentaria a coleta dos neutrinos não consigo entender o que seria um sistema de neutrinos indireto todo o que a gente faz é indireto você não deteta os neutrinos tudo o que você faz na física de partículas é indireto você vê as respostas que eles te dão eu não entendo pode explicar para mim Pedro o que você está pensando sobre esse sistema de neutrinos indireto legal se o Pedro puder dar uma complementada nos comentários a gente coloca então se não qualquer coisa me escreve um e-mail deixei meu e-mail legal mas deixa só fazer um comentário sobre essa questão só para clarificar bem a situação para a gente detetar neutrinos como eles interagem muito fracamente com a matéria a gente tem que pensar sempre em duas coisas colocar o meu detetor num lugar muito bem escudado blindado ou seja embaixo da terra e o detetor tem que ser muito grande porque você está aumentando muito a probabilidade de interação o ice cube por exemplo é um quilômetro cúbico embaixo do gelo polar ou você usar materiais com uma densidade muito grande também você pode usar como é o caso de detetores de estado sólido então sempre que você pensa em detetar alguma coisa que interage pouco você tem que dar uma ajudinha no teu detetor muito bom a próxima pergunta vai ser professora em geral como funciona a dinâmica entre a construção de experimentos gigantes como este e o desenvolvimento teórico geralmente eles são motivados por previsões teóricas ou são projetos independentes acho que é isso a complementação basicamente assim eu fiz mestrado quando eu fiz mestrado eu fiz mestrado em teoria de campos então assim você sempre parte de algum modelo teórico e você quando constrói um experimento você está indo atrás daquela partícula que foi proposta primeiro por um modelo se você consegue observar aquela partícula você valida o modelo se você não consegue você descredita o modelo vou dar um exemplo para vocês de uma situação em que a gente não conseguiu detetar na década de 70 por aí mais ou menos existiam modelos que propunham a existência do monopolo magnético ou seja a gente sabe que o campo elétrico é monopolo elétrico você tem uma carga pontual no caso do campo magnético não a gente sempre tem norte e sul você sempre tem o dipolo magnético mas existiam modelos que propunham a existência de um monopolo magnético foi construído um detetor no grançaço depois de 1986 chamado macro que o objetivo principal desse experimento era verificar a existência desses monopolo magnético e macro observou a não existência deles é a mesma coisa a história do neutrino estéreo a gente espera a gente viu uma anomalia a gente viu o seguinte excesso de neutrinos como é que a gente explica isso você está lá detetando como é que você explica isso aí você corre para os teóricos aí os teóricos dizem olha de repente essa partícula teórica que eu estou propondo ela se eu colocar ela nessa tua receita ela resolve o teu problema ela explica esse problema foi o que fez Paulo quando ele propôs o neutrino ele tinha um problema de não estar entendendo a conservação de energia naquela reação então o que ele fez ele falou assim se eu colocar uma partícula que tem que ser neutra que tem que ter essas características eu vou colocar essa na minha receita e eu vou entender como é que o bolo ficou feito então basicamente é assim que funciona quando o experimento é gigante a gente tem que ter uma grande um grande time então assim por exemplo o Dune ele é dividido em vários consórcios né e o Photon Detection é um dos consórcios de Dune mas tem o consórcio do EPA do alta voltagem da computação e assim por diante e o Photon Detection é dividido em vários subgrupos então existe sempre quando se trabalha em instrumentos de grande gigantesco e tem sim um grupo teórico que trabalha com a gente direto assim o Fermilab tem muitos pesquisadores teóricos lá legal né é bacana a gente ressaltar essa complementação às vezes a gente trabalha tanto assim nos nossos nichos e fica difícil né a conversação é muitas coisas como eu falei anteriormente né na nossa discussão prévia tem muita coisa que a gente está propondo agora e eu como física de partículas não entendo partes de moleculares e tem muita coisa molecular que pra mim resolve o problema então às vezes é uma questão de você integrar conhecimento de várias áreas né isso é algo muito interessante e a gente está desenvolvendo bastante isso aqui no Brasil legal é a próxima pergunta é do Pedro no decorrer da apresentação foi explicada fiz a pergunta de forma precipitada mas respondeu a dúvida então ele estava obrigado legal que bom bom então outra perguntinha a relação de fase neutrino e antineutrino sofrem alterações em condições adversas por exemplo exemplo maior ou menor temperatura maior ou menor distância etc distância sim temperatura não eu não tenho aqui a fórmula né senão eu mostraria pra vocês mas basicamente a oscilação de neutrinos ela é é uma você pode explicar ela como uma projeção do teu operador da tua função hamiltoniana teu operador e quando você tem essa essa tua essa tua função você observa nitidamente que a projeção temporal desse operador ele te você sai fora os parâmetros livres são distância energia e a diferença de massa entre os dois sabores que oscilam temperatura por que a gente usa temperatura né criogênica porque quando você faz uma deteção em certos níveis sinais térmicos são ruídos pra gente então quando você é baixa temperatura quer dizer a gente não faz por isso a gente faz pelas características do argônio mas a baixa temperatura você elimina sinal térmico então você tá eliminando todo tipo de background que você pode ter inclusive background térmico né argônio por que? porque argônio é gás nobre a gente usa xenônio também porque é gás nobre eu preciso ter um líquido nobre por que? porque se o meu traço ele é feito pela passagem da partícula no meu detetor e se essa passagem é devido aos elétrons que estão sendo né tirados do meu do meu átomo se eu tiver alguma contaminação que a gente tem a gente tem na verdade né alguma contaminação de alguma coisa que não seja nobre eu vou ter um traço reconstruído de forma errada então só pra vocês terem uma ideia se eu tiver oxigênio dentro do meu detetor oxigênio você você vai ter elétrons que vão aparecer junto com o meu sinal de reconstrução que vai estar reconstruído uma uma trajetória errada e quando eu for identificar aquela trajetória eu vou dizer isso aqui é um e não era era só contaminação a gente tem que ter cuidado com isso também a gente tem que ter cuidado com isso também a gente pergunta professora poderia falar sobre a relevância da divulgação e marketing desse projeto para a realização das pesquisas então eu percebi eu tenho trabalhado com os americanos desde que eu estou em Dune e na época do doutorado eu trabalhei mas era pouco foi pouco eu percebo que o marketing ele ajuda muito principalmente quando você precisa arrecadar fundos para a construção do teu experimento porque você vai pedir dinheiro para alguém que não é pesquisador para alguém que não vai entender a tua linguagem até entre a gente às vezes a gente conversa e não se entende então você imagina que você vai pedir para um político e vai explicar para ele que aquilo é muito importante o que você faz você tem que fazer marketing eu falei para vocês o Arapuca ele foi desenvolvido para a Dune para revelar neutrinos de supernova porque quando a gente fez um teste ainda lá no grançaço nas barras a gente percebeu que elas eram praticamente cegas para esse tipo de evento e a gente começou poxa mas será que não tem uma coisa melhor daí a gente pensou no detetor Arapuca para a Dune só que depois disso aconteceram outras coisas por exemplo um pessoal da Universidade de Pisa entrou em contato com a gente porque eles trabalham com tomografia dipósitos PET e líquidos nobres então eles querem desenvolver uma Arapuca para PET tem um pessoal que trabalha com painéis solares que se deram conta que poderiam talvez fazer algo parecido com Arapuca para aumentar a eficiência dos painéis solares porque daquilo que eles me explicaram 30% da luz é perdida a parte ultravioleta que é justo aquela que eu consigo capturar com Arapuca então se a gente conseguisse aumentar aí eu te pergunto eu vou desenvolver esse projeto mas para alguém que vai me dar dinheiro para um político ou para um governo eu preciso mostrar para eles que apesar de que o meu objetivo como pesquisadora é fazer ciência de base eu estou desenvolvendo tecnologia aplicada e isso é muito importante eu acho que eu quero ressaltar principalmente para vocês que são estudantes que vão ser profissionais daqui a pouco vocês tem que ter isso na cabeça vocês tem que olhar para frente e ver como é que a ciência está funcionando aqui no país não é no país é no mundo de forma geral e apesar de a gente estar ligados com as nossas curiosidades como pesquisador porque quem faz esse trabalho é porque gosta a gente chega num momento que precisa de dinheiro e quem vai te financiar você tem que convencer aquela pessoa então o marketing ajuda muito e assim eu acredito que o Brasil deveria investir Brasil do ponto de vista da sociedade de física brasileira deveria investir muito em jornalismo científico em marketing porque isso realmente é o que fazem os americanos e lá dá certo é interessante até como você mesmo falou para a colaboração entre pessoas por exemplo veio esse pessoal e usou gostou da tecnologia que vocês desenvolveram para a aplicação em outra em outra situação e até você até gostaria de participar também mas você não consegue fazer tudo sim legal acho que temos mais uma pergunta professora há grandes perdas de pótons no processo de deslocar o comprimento de onda é um processo que acontece na maior parte das vezes eu acho que essa pergunta era sobre aqueles filtros não há muita perda o que acontece é o seguinte você tem um fóton essa é uma pergunta muito profunda porque os desenvolvimentos de pesquisas recentes estão mostrando para a gente algumas informações que a gente não conhecia antes um dos compostos que a gente usa para fazer deslocamento de comprimento de onda é o TPB tetrafenilbutadieno a gente usa ele inclusive em DarkSide que é um experimento de Dark Matter estou vendo fotos de 128 nanometros ele me desloca para até 430 aí onde é que eu perco o fóton nisso eu preciso saber qual é a eficiência desse meu composto químico que é um composto orgânico até dois anos atrás mais ou menos ou três o TPB tinha uma eficiência de mais de 100% então alguém diz assim meu Deus mas como é possível então chega um fóton e ele se multiplica como é que isso é o que está acontecendo aí sempre problemas de medidas depois fizeram um outro paper recentemente o mesmo grupo que tinha na época era algo de 120% esse mesmo grupo descobriu um erro no monocromador que eles estavam usando refez o paper etc então assim a eficiência do material que você está usando para fazer a conversão é importante e a gente como físico de partícula que não entende de materiais ainda que a gente também tem que aprender isso também precisa entender como fazer uma medida boa de eficiência daquele material então os fótons são perdidos de acordo com a eficiência do deslocador que você está usando e também tem várias coisas quando você faz uma simulação de Monte Carlo por exemplo você tem que considerar o layer a grossura quão grosso é o comprimento ideal de wavelength shifter que você coloca imagina que você tem o teu filtro então você vai fazer um depósito de um material quanto grosso ele tem que ser isso são processos de R&D de pesquisa e desenvolvimento que você vai fazendo em laboratório que é o que a gente faz aqui e é fácil e produz teses e produz resultado rápido então você passa por todo um processo de R&D para tentar otimizar melhor todos os componentes para diminuir a perda dos fótons mas para você ter uma ideia Guilherme um dos resultados que nós tivemos é que as reflexões internas de uma arapuca eram em média da ordem de 17 dependendo do tamanho da arapuca ou seja mais de 17 reflexões lá dentro você perdia os seus fotos mas nunca dava era bem menor com bem menos reflexão já era detetado agora eu acho que essa deve ser a nossa última perguntinha como os neutrinos podem afetar dispositivos semicondutores dos sistemas eletrônicos embarcados em satélites ou estações espaciais conhece trabalhos ou grupos de pesquisas para indicar? eles não afetam os neutrinos eles atravessam tudo e eles não afetam não são os neutrinos que afetam esses dispositivos são os raios cósmicos de ultra high energy os neutrinos eles são partículas realmente que interagem através de interação fraca e quando você fala sobre sistemas eletrônicos pensa que neutrinos não interagem de forma nenhuma eles têm carga zero e eles só interagem através de interação fraca então neutrinos não afetam esse tipo de dispositivo assim é ridículo se você comparar com raios cósmicos eu acho que o maior problema são os raios cósmicos de alta energia legal então agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite por ter participado da nossa semana foi uma discussão muito agradecedora para a gente e estamos muito felizes de poder contar com a sua participação muito obrigada obrigada a vocês e ficamos abertos aqui para quem quiser mandar e-mail quiser um dia visitar a Unicamp dar uma olhada nas referências para qualquer coisa estamos à disposição obrigada muito obrigada tchau pessoal muito obrigada pela participação então por enquanto nós ficamos por aqui com as nossas palestras mais tarde as duas tem a continuação do nosso workshop e a sete o nosso encerramento então muito obrigada mais uma vez pela participação e nós nos vemos mais tarde com as suas palestras